Música Palestra da Tijuca, dia 17 de junho de 2014 Copa do Mundo no Brasil Hoje tem Brasil e México Fortaleza, às 4 da tarde Mamãe está trabalhando E a gente está passeando Estou jogando esse jogo em maneiro Errei Errou? Ó, bicicleta Jesus, está mais rápido que o leão Vou tocar outra música, tá? Toca outra Cadê aqueles macacos que faziam xixi na cabeça da gente aqui Não estou vendo nenhum, você está vendo algum? Não Hoje? Não, né? É isso a bela? Não Acho que eles estão recolhidos Olha a mosquinha Não esquece Preferiu outro jogo Espera aí Tem uma aqui que é legal Quem quer a guitarra? Quer a guitarra? Guitarra Escolhe uma música Tem aquela Anda happy Que é essa? Espera aí O nome dela é Happy Feliz Ih pai, aqui não está pegando Não tem wi-fi Mas tem que ter wi-fi? Tem Ah, então aqui não pega Mas olha aqui, tem uma aqui Essa daqui é let it go Tchau Tchau